Música Música Um dia Deus disse para Noé, Noé, constrói uma arca e coloque ali dentro a sua família e os animais. Que eu vou trazer dilúvios sobre a terra. Noé nunca tinha visto uma arca. E como ele iria construir uma arca para o Senhor assim? E aí ele teve que obedecer sistematicamente as ordens do Senhor, as ordenanças do Senhor. E aqui em Hebreus está dizendo assim, pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Ele foi avisado e ele obedeceu, mas ele nunca tinha visto. E ele gastou 120 anos da vida dele. Aí Deus poderia perguntar para ele, mas quanto tempo você vai construir a arca? Entendem isso? Noé poderia construir a arca dele. Nos tempos de folga, nas férias, alguma coisa assim. Mas ele construiu a arca, ele levou a vida dele, ele gastou a vida dele fazendo aquilo que Deus tinha falado que ele fez. Nós também podemos fazer assim, queridos. Nós podemos fazer as coisas que Deus nos pede para fazer no tempo de folga. Podemos fazer nas férias. Ou podemos gastar a arca. Fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer. E eu quero deixar para você e para mim. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho. Nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. O caminho não é nosso, gente. O Senhor é sempre. Ele é quem dirige os nossos caminhos. E suíte e ensinar-te é o caminho que deve ser. É Ele quem nos estoura. É Ele quem nos dirige. Para fazermos aquilo do que Ele quer fazer. Que Deus nos ajude. O Senhor é o caminho que deve ser. O Senhor é o caminho que deve ser. O Senhor é o caminho que deve ser.